Quem tem o privilégio Não manja o sacrifício Da vida sacerdócio À beira do abismo Pra tanto sacrilégio Nenhuma consciência Acusam todo ócio E oprimem a potência Proíbem resistência Pregam obediência Pedem vingança e ordem Em nome da decência Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa? Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem interessa? Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa? Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem Interessa Tenho o prazer de chamar o palco Pra cantar comigo Esse artista que é meu ídolo Por sorte da vida, meu amigo Recebam com amor Rachid! Yeah Salve Yeah Aham Obrigado, Bruna, pelo convite Obrigada, tu Yeah Geral no mesmo busão No fim da mesma mão Ninguém tá certo onde todo mundo quer ter razão Pelo pão e divisão Esses vão e esses não Buscando adição E o burro sou eu, o Felipão Querendo mesmo a brisa silvestre boa No meio do furacão que nos tirou o mestre Moa Tem uma intolerância reina Como se do outro lado da opinião Não existisse outra pessoa Mas cada um é o mundo E vejamos Olhar pro próprio umbigo aqui Dá voto pro Thanos Toca o barco e toma o leme Pra fugir dessa tragicomédia Onde tudo se transforma em meme Que benefício traz Lutar contra o direito de alguém Que nem o mal te faz A lógica de quem vende Quer ser por um preço baixinho E vai morrer achando Que a folha é mais verde na Amazônia É do vizinho Yeah Rashid Obrigado Quem tem o privilégio Quem tem, quem tem Não manja o sacrifício Não manja nada Da vida sacerdócio A beira do rismo Pra tanto sacrilégio Pode crer Nenhuma consciência Tá faltando, hein Vai ver Acusam todo o ócio E oprimem a potência Proíbem resistência Mas jamais, mas jamais Não te calarão Pregam obediência Ah, 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 ah Yeah Vé tem vingança E ordem Em nome da decência Vai ver Quem é essa gente de bem Quem é? Que na hora de fazer bem Passa com praça Quem é essa gente de bem? Quem é? Que só faz bem a quem Interessa Estamos de olho Quem é essa gente de bem? Quem é? Que na hora de fazer bem Passa, passa, passa Quem é essa gente de bem? Que só faz bem a quem Interessa Todo mundo tem o direito à vida Todo mundo tem o direito igual Todo mundo tem o direito à vida 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 Rashid! Obrigado, Bruna!